E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra perguntar pra vocês uma coisa Se todos concordam com uma ideia que eu tive Vou primeiro explicar a situação É sobre essa campanha aqui Ela já vem desde final de setembro, começo de outubro, certo? Se arrastando aí Todos concordam que eu já fiz muita coisa Ela já foi a principal campanha do canal Principalmente antes do lançamento do Atila Mas, como eu falei, os objetivos de vitória do Rome 2 são imensos Eles são muito grandes Olha só, eu não tô nem perto deles ainda de conseguir Apesar que eu teria que me aliar com a Roma de Antônio, certo? Depois de todo esse tempo jogando, conquistando Depois de tudo que eu conquistei das 28 regiões aqui Mas ainda faltam muitos aqui na Ásia e blá 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 Eu sei que eu teria que contar com uma aliança com a Roma de Antônio Mas realmente 90 cidades é muita coisa E... bom Por enquanto, eu gostaria de saber se todos concordam com uma decisão que eu tive Não de encerrar a campanha, não Mas... fora que eu quero começar uma série nova e tudo mais De outro jogo que eu falei Que eu faria série de Napoleoniciano e tal Mas o que eu vou fazer então? Qual que é a minha... a minha... proposta aí pra vocês? Eu não encerraria a campanha, né? Eu simplesmente faria alguns cortes nela, certo? Pra agilizar o processo, né? Eu jogaria em off aqui sozinho E... filmaria aí os principais acontecimentos dela As principais batalhas aí Quando eu conseguir as coisas aí Conforme eu fosse conseguindo Eu faria todo esse processo aí, certo? Por exemplo, uma batalha legal aqui Por exemplo Vamos supor que o Serk Petra A batalha vai ser foda Que eu vou tomar a cidade aqui Beleza, eu mostro ela Jerusalém, blá 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 Então eu mostro as partes principais da campanha Coloco elas em um episódio aí Ou jogando direto Ou então juntando várias em um Não sei Coisas assim, entendeu? E... Vocês não perdem nada Nenhum acontecimento principal E eu... Agilizo essa campanha Pra acabar ela mais rápido aí, né? Porque... Vai demorar Vai demorar bastante Pra... Pra eu chegar no fim dela Então hoje eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso Todo mundo concordando Todo mundo que tá acompanhando Que eu percebi que a audiência dessa campanha caiu também Todo mundo que tá acompanhando É... E todo mundo que... Ou... A maioria que tá acompanhando, né? Se concordarem com a ideia Eu ponho ela em prática Posto episódios aí Resumindo aí a minha situação Sempre chegando, explicando e tal Isso não é uma coisa nova no canal É que eu não tinha nem metade dos inscritos que eu tenho hoje A primeira vez que eu fiz isso Foi com a campanha da Polônia Antes do lançamento do Run 2 Porque eu queria acabar ela Até o dia do lançamento, né? Então eu joguei no Rush, assim Em off E... Postei as principais partes Os principais circos As principais batalhas Eu... Compartilhei Então não é uma coisa nova, né? Pra quem não viu Podem olhar aí a campanha com a Polônia Do Medieval 2 Que eu postei lá em 2013 Acabei ela Na semana do lançamento do Run 2 Ou uma semana antes, né? Então... Foi por ali E... E é isso aí Se todos concordarem com essa ideia Eu ponho ela em execução Se vocês não concordarem Eu sigo com a campanha do jeito que tá É... Até eu acabar Que vai levar mais um ano aí Mais ou menos Então é isso aí Espero que vocês tenham É... Pensem bem Sobre isso, né? E... É isso aí Quero ouvir os comentários Comentem aí no vídeo O que vocês querem Se vocês querem Se vocês concordam com isso É só isso que eu quero saber Então é isso aí Valeu mesmo Pra todo mundo E até a próxima Falou Tchau